Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-nos, Senhor, todas as mãos deste sacrifício, para a glória de Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da Igreja exultante, e vosso povo reunido neste monte encontre nestes mistérios a salvação perpétua. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, Pai Santo, nosso dever dá-vos graças em todo tempo e lugar. Na casa visível que nos concedestes construir, onde não cessais de abençoar a família peregrina, representais maravilhosamente e realizais o mistério da vossa comunhão conosco. Porque aqui edificais para vós aquele templo que somos nós, e fazeis crescer a Igreja espalhada pelo Universo como o corpo bem unido do Senhor, que chega à permanente visão da paz na Jerusalém celeste. Por isso, com a multidão dos anjos, no templo da vossa glória, nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos cantando. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Dindo o que vem em som e do Senhor, Rosana nas alturas, santo, santo, santo é o Senhor.